Gente, estou passando para desejar um Feliz Natal para todo mundo. Estamos aqui com o aniversariante mais especial desse universo. Vamos tocar uma música aqui em homenagem a ele. E também a história do Santos Reis. Estou aqui na casa do meu compadre, Leandro Santos Reis. Vou ler essa música aqui. Vinte e cinco de dezembro Quando o galo deu sinal E nasceu o meu Deus Numa noite de Natal Vinte e cinco de dezembro Quando o galo deu sinal E que nasceu o meu Deus Numa noite de Natal Oi, ai A estrela do Oriente Fuziu sempre dos judeus Pra avisar os três reis santos Que o menino Deus nasceu A estrela do Oriente Fuziu sempre dos judeus Aí pra avisar os três reis santos E o menino Deus nasceu E o menino Deus nasceu Oi, ai Os três reis quando souberam Viajaram sem parar Cada um trouxe um presente Pro menino Deus ao menino Deus ao dar O menino Deus ao dar Nesse instante Nesse instante No rancinho Passou a estrela da guia Visitou todos os presentes Onde o menino via Nesse instante Nesse instante Nesse instante No rancinho Passou a estrela da guia Visitou todos os presentes Onde o menino dormia Oi, ai Ó Deus salve casa santa Onde é sua morada Onde mora o Deus menino E a hóstia consagrada Ó Deus salve casa santa Onde é sua morada Onde mora o Deus menino E a hóstia consagrada Oi, ai Um beijo no coração de todos O menino Jesus abençoe todos vocês Feliz Natal